Falando em camisa 10, olha só o flagrante do Alterosa Esporte no último jogo do América no Independência. Uma conversa entre Lincoln e o promotor, que é o Francisco Jaci Santiago. Chico Preto, por mais chegado. Lincoln, que foi do Atlético, que estava no Curitiba, passou pelo Bahia, enfim, esteve na Turquia. E é amigo do Mancini. Lincoln, o América também desconhece qualquer negociação, Toledinho. O América oficialmente está falando que não tem conversa nenhuma. Mas eu acho que seria uma boa para o América, pelo menos para revezar, entre o Mancini, que não está dando conta de ter uma sequência, e o Lincoln, que é um jogador que sabe armar, experiente. Seria muito legal alternar os dois, colocar os dois juntos de forma nenhuma, porque aí fica um time de idade mais avançada. Mas um de cada vez eu aprovaria.